Neste mês de outubro, o Emomar Caxias está com o estoque baixo e muitas pessoas estão precisando de ajuda. Uma delas é a filha de seu Roberto. Ele veio doar pela primeira vez. Ainda vai fazer uma cirurgia. Aí vai ser preciso, porque estamos adiantando, né? Antecipando logo o sangue. Porque vai precisar, com certeza. E como já está fraco, aí a gente vai antecipando, fica melhor. Nem se não fosse para ela, não estivesse precisando, eu tinha vindo assim mesmo, entendeu? Ou para ela ou para outra, o importante é a pessoa, se tiver condição, fazer doar. Eu também aproveitei e fiz a minha doação. Depois de passar por avaliação e conversar com o médico, foi hora de fazer a doação. Em seis minutos, doei 450 ml de sangue. Ou seja, dá para salvar quatro vidas. Muito bem, a doação aqui foi rápida. Em seis minutos, 450 ml foram tirados de sangue. E vão poder aí salvar quatro vidas. Você também é convidado a fazer a sua parte. A assistente social Maria José destaca a importância da doação. Neste mês em que não houve coleta externa e o estoque caiu bastante. Ela convida os caxienses a também fazerem suas doações. Daí a importância de podermos contar com a população caxiense, com as pessoas, entendeu? Que queiram nos ajudar a salvar a vida, que abra esse coração, torne a pessoa mais solidária. Realmente, o Banco de Sane Castilhas está realmente precisando do apoio da população. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, estar alimentado e apresentar documentação com foto recente. O horário de funcionamento do Emomar Caxias, que fica no bairro Campo de Belém, é de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às 11h30. Lembrando que na quarta e quinta-feira, os atendimentos acontecem das sete e meia da manhã às 11h30 e das 14h às 17h.